E desce mais uma cachaça que essa aqui já acabou Ô garçom, outra dose por favor Me traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecendo elas calçadas E desce mais uma cachaça que essa aqui já acabou Ô garçom, outra dose por favor Me traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecendo elas calçadas Sucesso! Essa é nossa! Escrita pro meu parceiro Cleiton Daniel Estourou papai! Minha vida é curtir, bebê, raparigada A noite inteira até o dia clarear Ando sempre na zoeira na maior azaração Enchendo a cara sem a tal moderação E alarguei o meu emprego, desfensei minha mulher Deixei a casa, fui morar no cabaré Levo a vida aqui, eu quero gastar todo o meu dinheiro Só conferindo a rapariga no ponteiro E desce mais uma cachaça que essa aqui já acabou Ô garçom, outra dose por favor Me traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecendo elas calçadas E desce mais uma cachaça que essa aqui já acabou Ô garçom, outra dose por favor Me traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecer pela calçada Minha vida é curtir, bebê, raparigada A noite inteira até o dia clarear Ando sempre na zoeira na maior azaração Enchendo a cara sem a tal moderação E alarguei o meu emprego, desfensei minha mulher Fechei a casa, fui morar no cabaré Levo a vida aqui, eu quero gastar todo o meu dinheiro Só conferindo a rapariga no ponteiro E desce mais uma cachaça que essa aqui já acabou Ô garçom, outra dose por favor Me traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecer pela calçada E desce mais uma cachaça que essa aqui já acabou Ô garçom, outra dose por favor Me traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecer pela calçada E traz um uísque, água de coco e também uma gelada Eu vou beber amanhecer pela calçada 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 Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim, arruma outro jeito pra brigar de mim Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar E eu fui no cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina toda 60 Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra brigar de mim Edilene David Oliver, a pegada certa Se bora mais um sucesso David Oliver, a pegada certa E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o velho, aqui bota pressão Hoje eu quero com pelada, modelo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos de quatro Não tô rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o velho, aqui bota pressão Hoje eu quero com pelada, modelo no meu colchão Faca pra mais tu ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você Vem me satisfazer, no teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papo Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papo Pipocou Tem fiole, velho, a pegada do piseiro Um abraço aí pro meu amigo Yuri, Yuri Darwanda, aquele abraço, meu parceiro Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz com que o meu time venceu Que coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, nada o possível Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Simbora, pelo piseiro David Oliver 2021 Pipocou, papá Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz com que o meu time venceu Que coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É David Oliver na pegada certa A pegada do piseiro, papai Vou te arrumar as malas que a partir de hoje vou tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida David Oliver na pegada do piseiro Pode arrumar as malas que a partir de hoje vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai ser minha mulher da minha vida David Oliver na pegada do piseiro E bora papai Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar A minha família vai me desredar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher É a pegada certa É a pegada certa A partir de hoje tu não é mais rapariga Tu vai ser minha mulher Tu vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré Essa pipocou Sucesso balões da pisadinha David Oliver na pegada certa Falou que eu tô com nojo da sua cara Eu não quero te vender de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria te dizer mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara Eu não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria te dizer mas não consigo É só você me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Transcrição e Legendas Pedro Negri Simbora mais um sucesso, mas não dá pisadinha, teve de olho na pegada do piseiro Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo, também mata o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz, melhor coisa do mundo E eu garanto, é dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz, melhor coisa do mundo E eu garanto, é dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo, também mata o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz, melhor coisa do mundo E eu garanto, é dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz, melhor coisa do mundo E eu garanto, é dançar forró beijando Eu vou deixar você embora, mas com minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Pimboca papá Teve de Oliver, a pegada certa Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no teu pescoço Obrigado.